Um homem de 26 anos foi morto a tiros no fim da noite de domingo no distrito de Perpétuo Socorro. É mais conhecido lá como Cachoeira Escura, né? Em Belo Oriente. A vítima era moradora de Coronel Fabriciano. E a Gisele tá de volta com informações completas desse episódio pra gente, Gisele. Ô Nico, a vítima é o Michel Douglas Pérez de Sá, de 26 anos, como você bem disse, morador de Coronel Fabriciano. Olha só, a polícia apurou ali no local dos fatos de que a vítima pode estar envolvida com o tráfico de drogas no distrito de Cachoeira Escura, também conhecido como Perpétuo Socorro. De acordo com a PM, um adolescente de 13 anos teria sido visto por populares com uma arma de fogo tempos depois do homicídio. Testemunhas também contaram à polícia que o Michel foi visto em uma residência pegando alguns objetos. Durante as diligências da polícia, a polícia foi até este imóvel, chegando lá encontrou um caderno de anotações do tráfico. Neste caderno tinha o nome do Michel e do lado do nome do Michel a quantia de R$ 2.625, possivelmente aí uma dívida de drogas, né? Também na casa foi encontrada barra de maconha, um cigarro do mesmo entorpecente e um pé de maconha. Olha só, e durante as buscas, os suspeitos, dois maiores, um de 19 e o outro de 20 anos, foram presos. Um adolescente foi apreendido, os três levados para a delegacia de polícia civil daqui de Patinga, mas todos eles negaram o crime e o caso será investigado, Nico. É aguardar a investigação aí, né, Gisele? Apuração direitinho para ver aí quem é o responsável, né? Para responder por esse, mais esse homicídio aí na região do Vale do Áfio. Obrigado, Gisele Ferreira. Obrigado. Obrigado.